Boa tarde pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, olha, você pode ver as minhas pecinhas do meu fogão, ela tá sem brilho, tá? E a gente vai dar um brilho nela, gastando com apenas um ingrediente, muito pouco, tá bom? Olha aqui, ó, tudo precisa lavar, viu gente? Tá até com gordura aqui, pode ver, ó, com a mancha de gordura. Com apenas isso daqui, ó, limão. É gente, vocês passam o limão todinho, deixa agir por um pouquinho de tempo, tá? Eu tô passando com a mão aqui, ó, essa daqui também, vocês podem ver que tá até queimada aqui, ó, tá vendo? Vocês passam o limão, depois só esfregar com o bombril, gente, só esfregar com o bombril. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Tá aqui, pessoal, o resultado, né, como a gente deixou as nossas peças do nosso fogão com esse brilho maravilhoso. Usando um produto que você tem na sua casa, que você encontra em qualquer lugar. Você pode ver o brilho que ele fica, tá vendo? Olha a panela também, tá? Só passar esse produto, deixar agir por três minutos, enxaguar e depois você passar o bombril com o seu sabão. Tá vendo? É isso aí. Esse sim é o limpo alumínio que vai deixar suas peças do fogão dessa maneira, com seus alumínios brilhosos. Se você gostou, faça, se for aprovado e não foi inscrito no canal da Marcia Barbosa, se inscreva pra estar nos ajudando aí, que eu vou ficar muito agradecida com vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.